Programa não recomendado para menores de 10 anos Olá, como vocês viram, começamos ontem uma série sobre a importância do exercício físico e claro que eu não poderia deixar de estar aqui no Instituto Calça Ad, da minha querida Nora porque assim, graças a Deus, na família, a gente tem gente competente, né? Então eu tenho um marido que é bárbaro e eu tenho uma Nora que é top de linha, como vocês viram no programa passado no quesito atividade física também, porque ela é bárbara em outras coisas também e gente, se vocês não assistiram, vão lá no Canção Nova Play que vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória da Cal porque a Cal é sempre pioneira para trazer coisas assim, de primeira linha para a nossa saúde Então hoje, nós estamos aqui porque, primeiro, o que é bom a gente quer para a gente, né? Então, vocês que me veem fazendo Instagram e fotografando, que eu estou de macacão o que é isso, o que são esses fios não sou só eu que pratico essa atividade física que não é bem uma atividade, é um exercício é principalmente o Dr. Rock porque eu vou deixar depois a Cal contando como foi a necessidade de, com o envelhecimento um pós-Covid, que depois nós vamos falar só sobre isso a necessidade de você usar também a tecnologia presente hoje nesse tipo de equipamento a nosso favor Bom, Cal, antes de mais nada, obrigada porque abriu o seu espaço aqui mais uma vez para a gente e como diz o ditado, palavras convencem, testemunhos arrastam adivinha quem vem aí? Meu marido, Dr. Rock Marcos Savioli né? Sogro da Cal que vai estar aqui mostrando os benefícios do exercício aliado à tecnologia Amor! Mas você sabe que é verdade mesmo isso tudo porque realmente a Cal está aqui de prova, né Cal? Porque quando eu comecei fazendo atividade aqui com essa roupa, né? Com essa roupa da estimulação toda eu estava com problema no meu ombro, você lembra disso? Lembra Que eu tenho os dois ombros que estão que têm rompido os ligamentos, os tendões e realmente depois que eu comecei a fazer esse tipo de exercício eu não precisei de fazer cirurgia Agora, isso é uma das coisas, né Cal? Porque você, é claro que existe essa tecnologia mas tudo isso aliado à sua experiência Exatamente Quando meu sogro chegou aqui ele estava com prescrição para ir para uma mesa de cirurgia E eu peguei e pedi uma oportunidade para antes da gente passar para esse passo cirúrgico que muitas vezes é necessário e a gente precisa ter esse olhar e essa troca com uma equipe multidisciplinar que é o que eu faço muito hoje eu pedi uma chance para a gente tentar reverter esse quadro associar o método Calçade com a eletroestimulação Mirra E foi isso que nós fizemos Em primeiro lugar, a gente aquece Em segundo lugar, a gente faz mobilidades articulares e educação do movimento Em terceiro lugar, a gente faz a prioridade o objetivo principal que se chama método segmentado do nosso cliente Em quarto lugar, a gente faz o body relax e o descanso da mente porque afinal de contas um mundo cheio de estímulos cheio de inovações cada hora a gente é requisitado para uma coisa o nosso tempo é curto então é muito importante a gente fazer um compilado do que nós podemos retirar tirar do nosso aluno daquele dia e levando a atividade física para a liberação de endorfina e de diversos outros hormônios que melhora a nossa disposição o nosso rendimento e produtividade no nosso trabalho na nossa saúde social intelectual e ainda mais para o meu sogro que é uma pessoa que estuda muito trabalha demais então a gente associou a tecnologia Mirra dentro do seu dia e tem uma vantagem a gente sabe dos benefícios do ponto de vista de ganho muscular aqui não é eu comecei por conta do meu ombro mas depois você vai vendo as coisas melhorarem eu tenho feito avaliações todas musculares tenho ganho muscular sem dúvida mas uma coisa importante é o seguinte olha eu todo mundo se preocupa com fazer exercício eu vejo no consultório pelo tempo a gente que trabalha muito corre para lá para cá uma das grandes vantagens do Mirra é que você faz em meia hora quer dizer é um exercício de alta performance feita em 30 minutos sim e você tem ganho muscular real porque todo mundo pensa que você está com esse colete e isso vai dando choquinho que sabe que isso vai estimulando o músculo sem você fazer exercício não dá certo eu acho que o sucesso maior no meu caso e nos casos dos seus alunos é que você associou uma tecnologia de eletro-simulação do corpo inteiro com músculos profundos com o seu método eu acho que isso que é a razão do sucesso e eu tenho indicado para muitos pacientes você sabe disso eles têm vindo aqui e o resultado é maravilhoso eu acho que como disse a doutora a minha mulher disse exatamente isso você aproveitar da tecnologia para você ter uma vida melhor para você ter um envelhecimento saudável porque a gente depois dos 60 anos a coisa começa a piorar você perde músculo perde quer dizer você envelhecer é administrar perdas e uma forma de você administrar perdas é você fazendo exercício físico e gente muita gente não sabe sobre esse ganho de massa muscular as pessoas acham que com a eletro-estimulação não tem o ganho de hipertrofia hipertrofia não é só você ficar com um X do tamanho de braço a hipertrofia ela já é esse aumento o mínimo aumento que a gente tem de células musculares você já teve uma hipertrofia você já ganhou força você já ganhou condição de dar o próximo passo a gente trabalha muito com progressão porque sem progressão não tem resultado e sem resultado a gente não consegue fazer nenhum trabalho você está na contramão e aqui a gente consegue colocar vários tipos de programas começando pelo fortalecimento básico e que aí a gente vai explicar outro no outro programa com a doutora Gisela vou explicar um passo a passo para vocês o que a eletroestimulação pode causar no ganho de hipertrofia da sua condição cardiovascular da sua postura você conseguir ativar as células e a musculatura mais profunda do seu corpo com a eletroestimulação e é muito importante o que o meu sogro está falando que ele está indicando gente que está vindo gente da área da saúde são doutores conceituados no mercado aqui de São Paulo e isso reverte para você que pode vir aqui que pode procurar aonde tem a sua eletroestimulação mais próximo da sua casa que hoje é uma tecnologia associada no nosso dia que veio para contribuir para impulsionar para multiplicar na sua endorfina na sua disposição diária e na sua longevidade Ai, obrigada amor Cal, obrigada Amor que eu estou muito feliz com o resultado porque quem acaba ganhando sou eu Bom, eu queria dar esse testemunho do Rock Cal, muito obrigada quero agradecer demais esse espaço só que eu quero convidar você a ficar no próximo programa e assistir amanhã a segunda parte dessa história porque o Dr. Rock teve Covid e o que foi importante esse tipo de exercício para recuperação muscular porque a gente sabe né Cal que o pós-Covid é cruel a musculatura vai lá para o pé mas enfim obrigada minha querida por cuidar do seu sogro obrigada obrigada a você pela oportunidade e obrigada por essa família obrigada a Deus por essa família maravilhosa que o Senhor me deu de presente pois é Deus é muito bom gente um beijo grande até o próximo Mais Saúde fica aí que amanhã tem mais Tchau 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 Tchau